A Lá de Agosto 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 Nosso lema é só ganhar, só vencer, só subir Quem nos segue bate na roxa Nosso lema é só ganhar, só vencer, só subir Quem nos segue apanha a lesão Meu de agosto, teu de agosto, nosso de agosto é campeão Nosso de agosto dá vitória Meu de agosto, teu de agosto, nosso de agosto é campeão Nosso de agosto dá vitória Meu de agosto dá vitória Por Rock, meu de agosto agora Meu de agosto dá vitória Tá vitória A menina já está lá dentro das malhas, rapaz. Agora estamos a ganhar primeiro Dagosto, meio Campo Coelho. Aqui, ninguém passa. Aqui, ninguém passa. Aqui, ninguém passa. Aqui, ninguém passa. Bom, tem bons agora, sabe? Já está a chorar, está a chorar já. É sempre o mesmo. Dagosto, Dagosto, Dagosto. Dagosto, Dagosto. Dagosto, Dagosto, Dagosto. Dagosto, Dagosto. Ba! Brasil! Campión! ! ! ! Campeões! Campeões! Campeões!